Olá, tudo bem com você? Estamos aqui no terminal hidroviário Rui Barata, que fica em frente à Praça Princesa Isabel, na bela cidade de Belém, a capital do estado do Pará. O nosso passeio de hoje será até a encantadora Ilha do Combo. A Ilha do Combo é separada de Belém pelo rio Guamá. A travessia é super rápida, dura em torno de 10 a 15 minutos. Quando você chega aqui no terminal hidroviário Rui Barata, você vai nas bilheterias e compra duas passagens, uma para ir e a outra para voltar. Esse é o tipo de barco que faz a travessia até a Ilha do Combo. É uma cooperativa de barqueiros. A passagem custa 10 reais cada trecho. Você pode comprar apenas a ida e depois a volta você paga ao barqueiro. É importante você saber que quando embarca no barco, você tem que falar para o barqueiro onde é que você vai descer, em qual local você vai descer. Então, pesquise o restaurante antes de ir para o passeio. Porque aqui no Igarapé é como se fosse uma avenida. São inúmeros restaurantes e o barqueiro só vai parar no restaurante que tem passageiros para descer. Eu, por exemplo, fui até a fábrica de chocolate. Visitei a fábrica de chocolate. Deixarei o vídeo para vocês aqui no canal. Da fábrica de chocolate, eu peguei outro barco para ir até o restaurante Yahoo e o restaurante Chalé da Ilha. São os dois últimos restaurantes do Igarapé. Então, dessa maneira, eu conseguiria conhecer quase que o Igarapé todo. Para embarcar novamente no barco, você precisa pagar uma taxa de R$ 5,00. Então, você pagou R$ 10,00 para ir até a fábrica de chocolate, por exemplo. E depois, para ir a outro restaurante, você paga mais R$ 5,00. Para fazer o passeio à ilha, é importante que você leve roupas leves e roupas de banho e uma toalha. Porque durante o passeio, lá nos restaurantes, tem alguns restaurantes que tem piscina, tem cachoeira artificial, você pode tomar banho na cachoeira, pode entrar no Igarapé. Eu vou mostrar no vídeo para vocês como que funciona lá nos dois restaurantes que eu visitei. A área de proteção ambiental do arquipélago do Kumbu é uma unidade de conservação de uso sustentável da natureza. Kumbu é uma das 39 ilhas que pertencem ao município de Belém. É a quarta maior delas. Possui 15.972 metros, ou seja, quase 16 quilômetros quadrados de área. Na ilha do Kumbu, existem cinco comunidades. Peira-Rio Guamá, Igarapé do Kumbu, Furo da Paciência, Igarapé do Piriquitaquara e Furo do Benedito. A população da ilha do Kumbu gira em torno de 1.500 habitantes que vivem basicamente do turismo, da pesca e do extrativismo dos recursos da floresta, sobretudo o açaí, que pode ser encontrado por toda a ilha. Você viu como foi rapidinha a travessia? Nem deu tempo de falar para vocês que já estávamos aqui na ilha do Kumbu. Então, se você é turista, está em Belém e sonha em conhecer a floresta amazônica, é um passeio mais que indicado. Tipo eu, né? Turista, sonhei por mais de 50 anos em conhecer a floresta amazônica e quando conheci... Uau! Gente, quanto tempo desperdiçado, quanto tempo jogado fora. Eu poderia ter vindo antes. Eu amei o passeio. Desde Manaus, a viagem de navio, Santarém, os passeios em Belém, os passeios no Pará, um espetáculo. Então, o que acontece? Você está lá em Belém, uma cidade gigante, com mais de 1 milhão e 300 mil habitantes, cidade linda, porém agitada, como toda cidade grande. E aí, em meia hora, 20 minutos, você pegou um barquinho, você está no meio da floresta, em um restaurante, tomando banho de piscina, e o melhor, barato, pagando pouco. Desse lado que vocês acabaram de ver, do Igarapé, fica a cidade de Belém. E agora, para esse outro lado do Igarapé, fica o final do Igarapé. Eu já fiz a visita à fábrica de chocolate, já peguei o outro barquinho, lembrando que eu paguei R$ 5,00, porque eu peguei outro barquinho. Se eu tivesse que voltar a Belém, se eu quisesse voltar a Belém, eram somente os R$ 10,00 da passagem de volta. Mas eu paguei R$ 5,00, irei lá conhecer os dois últimos restaurantes do Igarapé, e aí na volta, pago mais R$ 10,00. Certo? Tudo bem? Qualquer dúvida, você deixa aí nos comentários, que eu irei responder com certeza. Vou deixar vocês curtindo o passeio, até nós chegarmos lá nos restaurantes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tem opção de prato para uma pessoa só porque eu acho um absurdo você ir aos restaurantes chega lá não tem porção única tem só porção para duas pessoas aí você está sozinho como eu que normalmente viajo sozinho você tem que pagar por duas pessoas aí você vai comer por uma pessoa e jogar o resto fora normalmente você está em um hotel o que você faz com a outra porção que sobrou então é falta de respeito com o consumidor é falta de respeito com a pessoa que produziu o alimento Agora eu vou levar você para dar um passeio na floresta Aqui nos fundos do restaurante Yahoo tem uma trilha Então é esse deck de madeira e a gente faz uma pequena caminhada pela floresta Nós iremos até o final da trilha Lá no final da trilha tem um quiosque Então eu acredito que esse quiosque possa ser reservado para um evento Quando está com um grupo grande de pessoas É bem interessante Pensa você almoçar num quiosque no meio da floresta amazônica A ideia é excelente, eu gostei bastante Agora uma coisa bem triste Eu acho muito desagradável A pessoa vem passear no meio da floresta Ah, vamos preservar a floresta amazônica E aí ela joga lixo no meio da trilha Eu sou muito chato em relação a isso E acho que é falta de educação Pura falta de educação Junto com falta de respeito A próxima pessoa que vai frequentar o local E que tem direito de encontrar esse local limpo Aqui onde eu moro as pessoas têm muito costume de fazer isso Vão fazer trilhas distantes Vão para praias Que não são urbanizadas Vão para ilhas E levam refrigerante E qualquer tipo de bebida Aí na hora que é para levar Que está cheio de bebida Que está mais pesado Eles levam Eles não jogam fora Chega lá, toma Está bem mais leve Dá para levar até uma lixeira E depositar na lixeira Eles jogam na rua Jogo no meio da trilha Ou pior Amarro em uma socola plástica Como Se a coleta de lixo Eu fosse passar lá por aquela trilha Para recolher o lixo dele Aqui tem uma piscina Mas a piscina estava fechada Então não deu para Entrar na piscina Vamos olhar mais um pouquinho do restaurante Eu não almocei nesse restaurante Não é pela questão do cardápio De eu não ter gostado Nada disso Bem ao contrário É que o outro restaurante Estava cheio E esse estava vazio Só estava eu no restaurante Lembrando Fiz o passeio nas férias de julho E era um dia de semana Então é normal Que num dia de semana Esses restaurantes Estejam um pouco movimentados Eles funcionam de terça A domingo Mas não são todos Que funcionam nos dias de semana Não Pronto Agora já atravessamos o rio E estamos aqui No restaurante Chalé da Ilha É um espetáculo Esse lugar Dá uma olhadinha A decoração Tem locais Para as crianças Brincarem Esses brinquedos infantis Tem piscinas infantis É realmente um local Maravilhoso E espera para você Ver o preço da refeição Já já eu falo No final do vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aqui são umas piscinas Que eles fizeram um deck Com piscina E você Fica dentro de garapé Olha as cachoeiras artificiais A gente pode deitar na rede A gente pode ficar tomando banho Embaixo da cachoeira É claro que eu fiz isso E é realmente muito gostoso Música Música O que é isso? Aqui nos fundos é como se eu fosse um salão de jogos Aí tem aquelas espreguiçadeiras para você sentar, para você deitar É um espetáculo Opa, eu nem vou descer por aqui porque está bem molhado Vamos ver se eu consigo descer por outro lugar Aqui no Chalé da Ria Olha que legal como é que funciona aqui Olha a gente Aí a gente entra assim ó Nessas piscinhas Que é a água do Igarapé Vamos ver como é que funciona Vou aproveitar um pouquinho Muito frio aí galera Lembrando que eu fiz essa viagem em julho E no meu estado estava nevando E eu lá em Belém do Pará No meio da floresta tomando banho de cachoeira Banho de piscina Um espetáculo Essas piscinas Elas são todas com madeira por baixo Então elas não são vazadas Você não vai sair dali da piscina e parar no Igarapé Mesmo que você tente você não consegue Pela piscina você não tem saída para o Igarapé Agora eu vou dar mais uma voltinha por aqui Estou esperando para experimentar uma costela de tambaqui Espera para ver o preço que você vai se surpreender Feijão Arroz de chicória Costela de tambaqui Parofa Vinagrete Estava faltando O açaí Típico daqui Do Pará Naturalzinho R$ 55,00 o almoço Sem o açaí O açaí foi pago à parte Mas eu achei o preço muito justo Você vem no local desse Com uma estrutura dessas Passa o dia inteiro Se você quiser Aqui no restaurante E paga só O que você consumir Eu achei um espetáculo Eu sou do canal Curtindo a vida E conhecendo lugares Estou fazendo uma viagem pelo norte e nordeste do Brasil Saí de navio de Manaus E cheguei até aqui em Belém do Pará Se você ainda não é inscrito Se você ainda não é inscrito em nosso canal Inscreva-se Assista aos vídeos Curta Comente Compartilhe Nos acompanhe nessa espetacular viagem pelo norte e nordeste do Brasil Pelos estados do Amazonas Pará, Ceará e Pernambuco Muito obrigado pela tua companhia Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho